Música PSDB no Rio Grande do Norte fará hoje a eleição para o Diretório Estadual. O candidato único, o advogado Valério Marinho, pai do suplente de deputado federal e atual presidente estadual do PSDB, Rogério Marinho. O que é que muda nessa transição de filho para pai? Absolutamente nada. O PSDB Potiguar continuará sob o comando, na prática, do suplente de deputado federal e atual secretário estadual de desenvolvimento econômico, Rogério Marinho. Na verdade, unir um tucano Potiguar passa por um processo de definhamento. A realidade do PSDB no Rio Grande do Norte já foi bem melhor e bem mais confortável. O PSDB já teve um senador, Geraldo Melo. O PSDB já teve um deputado federal, Rogério Marinho, que perdeu a eleição em 2010. Hoje, os tucanos no Rio Grande do Norte têm algumas prefeituras, nenhuma representação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e o número de representantes na Câmara Municipal de Natal se restringe a apenas dois vereadores. Por tudo isso, o PSDB hoje Potiguar é pequeno, mas pode ser subestimado para a eleição de 2014? Não. O PSDB no Rio Grande do Norte não pode ser subestimado por um motivo muito simples, pelo reflexo que o PSDB Nacional pode trazer para os tucanos locais. Não podemos nos esquecer que, neste momento, o PSDB Nacional tem um pré-candidato a presidente da República, o senador de Minas Gerais, Aécio Neves. E como todo pré-candidato a presidente da República, o senador mineiro precisará de um bom palanque e de um grande palanque no Rio Grande do Norte, como em todos os estados. Então, se prosperar a candidatura de Aécio Neves como na disputa por presidente da República, é provável que o PSDB Nacional faça uma boa injeção no PSDB do Rio Grande do Norte. O detalhe é, a injeção por si só de visibilidade e até a injeção financeira do PSDB Nacional no PSDB local, ela por si só não adianta. Os tucanos locais precisam ganharem musculatura. E musculatura só se ganha de uma forma na política, com a eleição. E musculatura só se ganha de uma forma na política, com a eleição.